Convido seus vereadores para tomar assento, para dar início a sessão, peço ao primeiro secretário, faça chamada, abençoa de coro. Boa tarde a todos. Vereador Adilson Artesuper, ausente. Vereador Naldás Pereira, ausente. Vereador Naldir Branco, borgo, ausente. Vereador Bruno Loures Lute, presente. Vereador Donalete, ausente. Vereador Ivan Kalim, presente. Vereador Mirim Montebelli, ausente. Vereador Oswaldo Maturano, ausente. Vereadora Patrícia Crisanto, ausente. Vereador PM Chico, presente. Vereador professor Alessandro, ausente. Vereador Reginaldo Almeida, presente. Vereador Reginaldo Almeida, vereador Ricardo Queabai, ausente. Vereador Rogério Cardoso, presente. Vereadora Tia Nilma, vereador Valdir do Restaurante, presente. Vereador Zé do Renascer, presente. Presente, senhor presidente. Dois, três, quatro, cinco, seis, cinco, oito vereadores presentes. Senhor presidente, solicito que registre meu nome. Vereador Reginaldo Almeida, por favor. Vereador Maturano, por favor. Reginaldo Almeida, registra, por favor. Se existe a presença, vereador Oswaldo Maturano, doutor Oswaldo Maturano. Vereadora Tia Nilma, vereador Reginaldo Almeida, vereador Elio Sando, vereador Anadeus Pereira. Reginaldo Almeida, vereador Pedro Almeida, vereador Pedro Almeida, vereador José Renascer, que faça a leitura da Bíblia, prece o senhor e o senhor em pé. Bom, quero cumprimentar a todos os colegas com uma boa noite. Cumprimentar o nosso presidente, pedir permissão para ler em Romanos capítulo 14, três, quatro, quatro versículos da palavra de Deus, presidente. Romanos 14, versículo 7, diz assim, Porque nenhum de nós vivem para si e nenhum morre para si, pois se vivemos, para o senhor vivemos. Se morremos para o senhor, morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos. Samos do senhor, porque foi para isto que, isto mesmo que Cristo morreu e tornou a viver, para ser senhor, tanto dos mortos, quanto dos vivos. Mas tu, por que julga teu irmão? Ou também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Amém. Peço a vereadora de segundo secado, a tia Nilma, que ele é a ata anterior. Boa tarde a todos e a todas, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Sejam todos bem-vindos, todos servidores desta casa. Sejam mais uma vez bem-vindos a este plenário, a esta sessão. Ata da décima sessão ordinária, realizada 11 de abril, décima nona sessão ordinária, realizada 11 de abril de 2018. Segunda sessão legislativa, a décima oitava legislatura da Câmara Municipal de Vila Velha, Estado do Espírito Santo. Sessão ordinária. Aos 11 dias do mês de abril de 2018, em sua sede, localizada na Praça Freibê do Palácio Sem Número, reuniu-se na Câmara Municipal de Vila Velha sobre a presidência do senhor vereador Ivan Carlin e secretários, senhores Edismo, Oswaldo Maturano e Tia Nilma, respectivamente, primeiros e segundos secretários. Registrada a presença dos senhores Adelso Hortissu, Penadelso Pereira, Adaltoinho Borgo, Bruno Lourezucci, Dona Arlete, professor Leossandro Matos, Mirim Montebele, Patrícia Crisanto, PM Chico Siqueira, Reginaldo Almeida, Ricardo Quiabai, Rogério Cardoso, Valdir do Restaurante e Zé do Renascer. Havendo o coro regimental para a abertura da sessão, o presidente solicitou ao vereador Reginaldo Almeida que fizesse a leitura de um texto bíblico em atendimento ao que preceitou a resolução 480-97, foi feito de imediato. Prosseguindo, o presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da data da sessão anterior, que depois de lida e discutida, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. A seguir, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos expedientes. Encerrada a leitura do expediente, o presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a chamada dos oradores escritos. Pela ordem, o vereador professor Leossandro Matos solicitou a supressão dos oradores, colocando em votação, foi o referido requerimento aprovado por maioria dos vereadores presentes, com quatro votos contrários. A presidência, então, passou para os oradores do dia solicitando ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos senhores oradores para efeito de coro. Procedida a chamada, foi a mesma respondida por 17 senhores vereadores. Havendo o coro, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos processos constantes da pauta da ordem do dia. Discussão e votação. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre o número 1521-2017, de autoria do vereador professor Elio Sandro Matos. Contendo um projeto de lei que acrescenta o inciso 9º do artigo 155 da lei nº 3.375-97, do Código Tributário Municipal, a fim de isentar ao município do IPTU os imóveis localizados em vias logradoras, onde realizam-se várias feiras livres. Colocado em discussão os pareceres da Comissão de Justiça, que opina pela ilegalidade e inconstitucionalidade da matéria, já votado e rejeitado. Da Comissão de Administração de Finança, que opina pela aprovação da matéria, não houve quem quisesse discuti-la. Colocado em discussão a matéria, não houve quem quisesse discuti-la. Colocado em votação, foi aprovado com 12 votos favoráveis e 5 votos contrários. A vereadora Tia Nilma justificou o seu voto. Despacho. A Secretaria Legislativa para elaborar o autógrafo de lei. Segundo a discussão e votação, processo protocolizado sobre o número 4.102, 2017, de autoria do professor Elio Sandro Matos, contendo um projeto de lei que institui a lei de responsabilidade educacional no âmbito municipal de Vila Velha. Colocado em discussão os pareceres da Comissão de Justiça, que opina pela ilegalidade e constitucionalidade da matéria, já votado e rejeitado. Da Comissão de Educação, que opina por sua aprovação. E da Comissão de Finanças, que opina pela sua rejeição. Não houve quem quisesse discuti-los. Colocado em discussão a matéria, não houve quem quisesse discuti-la. Colocado em votação, foi aprovada com a maioria dos vereadores presentes. Desbaixo, a Secretaria Legislativa para elaborar autógrafo de lei. Segundo a discussão em votação, processo protocolizado sobre o número 4.414, 2017, de autoria do vereador Oswaldo Maturano, contendo um projeto de lei que dispõe sobre o alimento e a retirada dos fios dos cabos desordenados dos postes ou dos deus-uso dos existentes em postes nas redes de energias elétricas e de outras providências. Colocado em discussão os pareceres da Comissão de Justiça, que opina pela ilegalidade e inconstitucionalidade da matéria, já votado e rejeitado, da Comissão de Administração, que opina por sua aprovação, e da Comissão de Finanças, que opina por sua rejeição. Não houve quem quisesse discutir. Pela ordem, o vereador Anadelson Pereira apresentou verbalmente uma emenda aditiva à matéria. A presidência, então, colocou em consideração no plenário, aceitando a referida emenda, tendo sido aprovada, com unanimidade dos vereadores presentes. Despacho. Retorne-se às comissões competentes para a emissão de pareceres e a referida emenda. Segunda discussão em votação. Processo protocolizado sobre o número 5.655, 2017, de autoria do vereador Bruno Lourezzucci, contendo um projeto de lei que cria o programa Pedal Sustentável, que tem por objetivo a instalação de bicicletas ergométricas, geradoras de energia para as praças e parques municipais e de outras providências. Colocado em discussão os pareceres da Comissão de Justiça, que opina pela ilegalidade e inconstitucionalidade da matéria. Já votado e rejeitado a Comissão de Administração, que opina por sua aprovação, e da Comissão de Finanças, que opina por sua rejeição. Não houve quem quisesse discuti-la. Colocado em discussão a matéria, não houve quem quisesse discuti-la. Colocado em votação, foi referido e aprovado pela maioria dos vereadores presentes, despacho, a Secretaria Legislativa para elaborar o autógrafo de lei. Pela ordem, o vereador Oswaldo Maturano solicitou aos próximos projetos fosse votado em pauta por se tratarem do mesmo assunto, ou seja, moção de aplauso. Colocado em votação, foi o requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação única. Processo protocolizado sobre o número 1728-2018, de autoria do vereador Ricardo Kiabai. Contendo a proposição que visa a apresentação, moção de aplauso ao senhor Júnior Guedes, do Santos. Discussão e votação única. Processo protocolizado sobre o número 1729-2018, de autoria do senhor vereador Oswaldo Maturano. Contendo a proposição de aplauso, a senhora Maria da Penha de Souza. votação e discussão única. Processo protocolizado sobre o número 1806-2018, de autoria do vereador P.M. Chique Siqueira. Contendo a proposição de apresentação de aplauso ao grupo Manute. Discussão e votação única. Processo protocolizado sobre o número 1807-2018, de autoria do vereador Anadélcio Pereira. Contendo a proposição que visa a apresentação, moção de aplauso ao senhor Demer Leite. Colocada em discussão, as matérias não houve quem quisesse discuti-la. Colocada em votação, foi a mesma. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Desbaixo. A Secretaria Legislativa para elaborar os respectivos diplomas. Requerimento em regime de urgência simples de iniciativa do vereador Oswaldo Maturano, para apreciação dos processos colocados sobre o número 1955-2018, de autoria de sua autoria. Contendo um projeto de lei que dispõe sobre a simplificação e atendimento aos usuários do servidor público e aos painéis monitoramento e do desempenho do servidor público. Prestador, destituiu a carta de servidor ao usuário e a solicitação de simplificação de outras providências. Colocada em votação, foi o referido requerimento aprovado com 17 votos favoráveis. Desbaixo. A Secretaria Legislativa para inclusão em pauta em forma regimental. Requerimento em regime de urgência simples de iniciativa do vereador Adeus Ortsuper, para apreciação do projeto protocolizado sobre o número 1957-2018, de sua autoria. Contendo um projeto de lei que denomina de Alameda Maresguia, via pública conhecida mesmo como nome situada no loteamento 5º do Atlântico, 2ª Zona Rural, neste município. Colocada em votação, foi o referido requerimento aprovado com 17 votos favoráveis. Desbaixo. A Secretaria Legislativa para inclusão em pauta em forma regimental. Requerimento em regime de urgência simples de iniciativa do vereador Adeus Ortsuper, para apreciação do processo protocolizado sobre o número 1958-2018, de sua autoria. Contendo um projeto de lei que denomina a rua Paulo Cirilo Maresguia, via pública conhecida pelo mesmo nome situada no loteamento das quintas do Atlântico, na zona rural, no mesmo município. Colocada em votação, foi o referido requerimento aprovado com 17 votos favoráveis. Desbaixo. A Secretaria Legislativa para inclusão em pauta em forma regimental. Requerimento do regime de urgência simples de iniciativa do vereador Adeus Ortsuper, para apreciação do projeto, do processo protocolizado sobre o número 1959-2018, de sua autoria. De sua autoria, contendo um projeto de lei que denomina a rua Almeirinho da Maresguia, via pública conhecida pelo mesmo nome, situada no loteamento quintas do Atlântico, segunda zona rural, neste município. Colocada em votação, foi referido e requerimento aprovado com 17 votos favoráveis. A Secretaria Legislativa para inclusão em pauta em forma regimental. Encerrada a ordem do dia, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da pauta das próximas sessões. Processo protocolizado sobre o número 1.519, 2018, 875, 2017, 2.554, 3.314, 4.299, 4.526, de 2017. 1.818, 1.819, 1.842, 1.849, 1.851, 1.852, 1.853, 1.890, 1.891, todos de 2018. A seguir, o presidente solicitou o segundo secretário que anunciasse os oradores escritos para a próxima sessão. Primeiro orador, vereador Ricardo Quia Baix. Segundo vereador, Ivan Carline. Terceiro vereador, vereadora Tia Nilma. Prosseguindo, o presidente solicitou o segundo secretário que fizesse a chamada para as explicações pessoais. Vereador Ricardo Quia Baix e Tia Nilma declinaram. Nada mais havendo a tratar, a presidência deu, porém, encerrada a sessão às 18 horas e antes, porém, convidou-se aos senhores para a próxima realização em dia e horas de mental. A seguir, mandou o processo de alavatura da presente ato que, depois de lida, discutida, aprovada, vai ser assinada pelos membros da mesa diretora. Aprovada como redigida 16 de abril de 2018. Nada mais havendo a tratar, senhor presidente, dou por encerrada a ata de hoje. Encerrada a ata, antes, coloca a ata em votação, peça existe presença da vereadora Patrícia, do vereador Ricardo Cabai, do vereador Mirim. Coloca a ata em discussão, a discussão em votação. Vereador, se o seu favor, mantém que se aprovada a ata. Senhor presidente, só queria fazer um agradecimento ao vereador Mirim, porque só depois que ele chegou, o café foi servido aqui para nós, eu queria agradecer a ele, porque pediu para o café ser servido. É o DEIS, atualmente, é ali, atualmente, os meses para cá, o DEIS tem tratado ele com todo carinho. Peço ao primeiro secretário, doutor Oswaldo Matrano, meu expediente interno, interno. Não tem externo, interno? Senhor presidente, expediente externo, resposta da secretaria de governo aos vereadores. Processo, 1991, vereadora Patrícia, 1994, vereadora Ana Delso, vereador Arnaldinho, 1995, vereador Reginaldo, 1999, vereador Bruno Lourençuti, 2006 e 1984, vereador Zé do Renascer, 1998, 1992, 1990, vereadora Dona Arlete, 2,004, 2,002, 2,001, 1,997, 1,996, 1,993, 1,985, 1,987, 1,989, vereador Ricardo Quebai, 2,005, 1,988, 1,986, 1,980, 981, 82 e 83 Vereadora Tia Nilma 2000, 20003 e 2007 Sr. Presidente, expediente interno, externo, lido Cerrado o expediente interno, vamos passar para o horário do jurador Sr. Presidente, pela ordem, nossa pauta está extensa, temos assuntos importantes serem debatidos aqui Eu peço a suspensão do horário do jurador Coloco em pressão do plenado, os vereadores são a favor da proposta do vereador Rangelo Cardoso Mantém como estão Aprovado por voto 2, voto contrário Peço ao primeiro secretário O doutor Oswaldo Maturano Que faça, chamada do senhor de conta na pauta de votação Pela ordem, presidente Com todo o respeito à decisão dos colegas vereadores Com relação à suspensão do horário dos oradores Mas nós estamos diante aí de... Nós estamos diante de uma cidade Enfrentando uma série de problemas Os vereadores queriam ter oportunidade de se manifestar Se mostrar solidários Sabe, é a segunda vez consecutiva Eu estou inscrito, ou primeiro a ser inscrito Eu queria pedir por gentileza Para a gente, poxa, vamos usar essa casa de leis para debater, gente Para exercer a nossa função Vamos ver se na próxima a gente não derruba novamente o horário Muito obrigado Eu queria informar o vereador, o vereador Ricardo Kiabai Essa casa sempre tem atendido o pedido dos vereadores Vossa Excelência possa se inscrever na inspeção pessoal Tem mais cinco minutos para falar Nós temos aqui nessa casa Alguns vereadores que moram em alguma região Que alagam de água Como a minha região Da Tia Nilma, vereadora Patrícia Vereador Biri Do Chico Do vereador Ana Adelson Do Zé Renatze Como outro Do próprio vereador Maturano E outros vereadores do Eli Que a cidade alaga de água Então, tem um aviso, Ricardo Kiabai Que pode chover muito mais Não, eu... Vocês moram na praia Então, não tem tanto esse problema que nós temos Eu falei de você, amor Que mora em setor 4 Quer dizer, nós Segundo a previsão Que possa chover muito hoje E os vereadores pediram Que isso tem visto o horário Vossa Excelência está certo Que é a oportunidade de falar agora E mostrar E a sociedade Mas é uma calamidade pública Que não tem jeito Eu peço até desculpa Vossa Excelência Vai Vereador Adelson Adelson ausente Vereador Ana Adelson Nosso vice-líder Presente Vereador Arnaldinho Borgo Presente Vereador Bruno Lorenzucci Presente Donalete Donalete Ausente Ivan Garline Presente Mirim Mirim presente Vereador Maturano Presente Vereadora Patrícia Presente Presente PM Chico Pronto Presente Professor Alessandro Presente Seja bem-vindo Professor Alessandro Presente Vereador Reginaldo Presente Reginaldo Presente Vereador Quiabai Presente Vereador Rogério Presente Nosso líder Presente Tia Nilma Presente Brasa Viva Presente Seu Valdir Presente Valdir do restaurante Zero Renascer Presente Seu presidente Duas ausências Quinze presenças Também aqui Justificar A ausência Da vereadora Donalete Que a sua Comunidade Santa Rita Deu de Maio Está alargada Não teve Condição De vir Para a sessão Peço Existe Ata A ver do coro Peço a vossa Alessandro Se lê o primeiro Projeto da pauta Primeiro Projeto da pauta Votação Em segundo Turno Votação Em segundo Turno Processo 1519 De outilha Diversos Vereadores Projeto De emenda A lei Orgânica Da nova Redação Artigo 206 A Coro 2 Terço Votação Nominal Nós vamos Colocar em votação A votação Nominal O governador Seu favor Responde sim O governador Elim Ele quer Esclarecer O que é Senhor presidente Eu não preciso nem Da matéria em mãos A matéria Ela busca Tão somente Fazer com que Caso haja A extinção Caso haja A tentativa De incorporação Por parte Do sistema Transcol Do sistema Municipal De transporte Coletivo A câmara Tenha o direito De ser ouvida E de opinar Em que condições A câmara Deseja Que esse Essa união Possível Possa se fazer Quero só fazer Essa fala Porque algumas Pessoas De forma Maledicente Tem espalhado Notícias Falsas Dizendo Que Esta emenda A lei orgânica Impediria A cidade De se ligar Ao Transcol Não é verdade Está escrito Em português Ali Na proposta De lei orgânica Não é em outro idioma De que Caso o município Queira fazer A integração Com o Transcol Deve enviar Projeto de lei A ser aprovado Pela câmara Qualquer coisa Fora disso Presidente Eu quero repudiar Até porque Vereadores Foram vítimas Nesse final de semana Conforme a vereadora Patrícia Me deu ciência De maledicência E de comportamento Difamatório Contra a casa Não vamos colocar Em votação Presidente Pela ordem Peço autorização Vossa excelência Para fazer uso Da palavra Aqui da mesa Vereador Helio Sandro Permitido Presidente Vocês têm poder Agradeço Boa tarde A todos E a todas Como foi dito Pelo nosso amigo Vereador Helio Sandro É importantíssimo Vereador Dar ciência A população De Vila Velha E explicar O que está acontecendo Por quê Porque assim mesmo Como eu Vereadora Patrícia Crisanto Vereadora Tia Nilma Nós fomos Marcados Né Tia Nilma Em uma publicação Que o sentido É o contrário Do que está sendo Proposto por esta casa Então gostaria De agradecer A explicação E também deixar Né vereadora Tia Nilma O nosso gabinete A disposição Daqueles que tiverem Alguma dúvida Em relação a esse projeto Muito obrigada Vamos colocar em votação Em relação a sua nominal Os vereadores A sua favor Responde sim Vereador Adeilso Ausente Vereador Anadelso Sim Sim Vereador Arnaldinho Borgo Sim Vereador Bruno Sim Lorezuti Sim Dona Arlete Ausente Vereador Ivan Sim Vereador Mirim Sim Sim Maturano Sim Vereadora Patrícia Sim Sim PM Chico Sim Sim Professor Elassano Sim Vereador Almeida Sim Regional Almeida Líder vota sim Vereador Queabai Queabai Sim Rogério Cardoso Líder vota sim Tia Nilma Sim Vereador Valdir Sim Vereador Zé do Renascer Sim Sim senhor presidente Duas ausências E 15 votos Favoráveis Aprovado Próximo projeto Segunda Discussão Votação Do processo 875 2017 Autorita Vereador Valdir do Ressaurante Projeto de lei Que estabelece Cota De estágio Nas empresas Com sócios Receba incentivos Ou as ações Fiscais do município Aparecer a comissão De justiça Votada em plenário Pela legalidade Administração Pela aprovação Finanças Pela rejeição Coro Mori Absoluta Votação Simbólica Em discussão Os parecer Se há discussão Em som a matéria Se há discussão Em votação Votação nominal Vereador Zé do seu favor Responde sim Votação nominal Vereador Adelso Ausente Anadeus Sim Arnaldinho Sim Borgo Sim Bruno Lonezute Sim Dona Arlete Ausente Vereador Ivan Sim Sim Mirim Montebele Sim Maturano Sim Vereadora Patrícia Não Vereador PM Chico Sim Sim Professor Alessandro Também sim Vereador Quimabai Sim Vereador Reginaldo Sim Vereador Rogério Sim Líder vota Cintia Nilma Sim Vereador Valdir Sim 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 Zero Renascer Sim Senhor Presidente 14 votos sim 1 não E 2 ausências Aprovado Próximo projeto Próximo projeto Segunda discussão Em votação Processo 2554 2017 Vereador Bruno Lorenzute Projeto de lei Que dá nova redação O parágrafo único Artigo 152 Do quadro tributário Parecendo a comissão de justiça Votado em plenário Pela aprovação Pela legalidade Parecendo a comissão de administração Pela aprovação Parecendo a comissão de finanças Pela aprovação Quora mora em simples votação Quora mora em absoluta Votação nominal Senhor Presidente Em discussão Os parecer Se há discussão Em só a matéria Se há discussão Em votação Meu senhor nominal Os votos são favor Responde sim Adeilson Ausente Anadeus Sim Arnaldinho Sim Bruno Lorenzute Vota sim Dona Anete Ausente Vereador Ivan Carline Sim Sim Mirim Maturano Sim Mirim Sim Vereadora Patrícia Sim PM Chico Sim Sim Professor Eleusanto Sim Vereador Almeida Regional do Almeida Vota sim Queabai Queabai Vota sim Rogério Cardoso Líder Vota sim Tia Nilma Sim Vereador Valdir Sim Vereador Zé do Renascer Sim 15 Vota sim Duas ausências Aprovado Próximo projeto Próximo projeto Segundo Seu votação No processo 314 Vereador Alessandro Projeto de lei Que da nova redação Artigo 3º E acrescenta Anexo único A lei 3591 E da outras Providências Parecendo a comissão Justiça Votado em plenário Pela legalidade Parecendo a comissão De administração Pela aprovação Parecendo a comissão De finanças Pela aprovação Quora more simples E a votação É simbólica Em discussão Os parecer Se há discussão Em discussão A matéria Se há discussão Em votação Se há simbólicos Vereador Seu favor Mantém como Estou aprovado Próximo projeto Segunda discussão Votação Do processo 4299 De autoridade Vereador Alessandro Professor Alessandro Projeto de lei Que dispõe Sobre a obrigatoriedade De colocação De placa Indicativa De locação Nos prédios Utilizado pela administração Pública E da outras Providências Parecendo a comissão De justiça Foi aprovado Pela legalidade Em plenário Administração Pela aprovação Finanças Pela aprovação Quora more simples Votação Simbólica Em discussão Os parecer Se há discussão Em discussão A matéria Se há discussão Em votação Simbólicos Vereador Seu favor Mantém como Estém Aprovado Próximo projeto Próximo projeto Segundo o senhor Votação Processo 4526 Vereador Bruno Lezúdio Projeto de lei Que dispõe Sobre a criação Do programa Vende Bicicleta Institui selo Amigo da empresa Ciclista No âmbito Do município De Vila Velha Parecendo a comissão De justiça Votado e aprovado Em plenário Pela legalidade Administração Pela aprovação Finanças Pela rejeição Qual a maioria Simples Votação Simbólica Em discussão Se parecer Se há discussão Em discussão A matéria Se há discussão Em votação Se simbólicos Vereador Se o favor Mantém como Estém Aprovado Próximo projeto Próximo projeto Discussão Em votação Discussão Discussão Votação Votação Única Processo 1839 De outubro da mesa Diretora Projeto Declarativo De comenda Vasco Coutinho Parecendo a comissão Da revisora Pela aprovação Na matéria Quora mori Absoluta Votação Nominal Se o presidente Em discussão A matéria Se há discussão Em votação A votação É nominal Os votos São favor Responde sim Vereador Adeilso Ausente Vereador Anadeus Sim Arnaldinho Borgo Sim Bruno Lonezute Sim Dona Alete Ausente Vereador Ivan Sim Sim Vereador Mirim Sim Maturano Sim Vereadora Patrícia Sim P.M. Chico Sim Sim Professor Alessandro Sim Sim Reginaldo Almeida Sim Vereador Quebai Sim Vereador Rogério Sim O líder Vota Cintia Nilma Sim Vereador Valdir Sim Vereador Zé do Renascer Sim Senhor Presidente 15 votos Sim Duas ausências Aprovado Próximo projeto Próximo projeto Diz o senhor A votação Do parecer Comissão de Justiça Processo 6572 Vereador Quiabai Projeito de lei Que institui o programa De agendamento Telefone De consultas médicas Estabelece Prazo máximo Para entrega De resultados De exames Para pacientes Idosos Pessoas com deficiência Na unidade de saúde Do município De Vila Velha Parecendo Justiça Pela ilegalidade Cora Morecíbe Votação simbólica Em discussão O parecer Comissão de Justiça Que é peregrada A matéria Vereador Ricardo Queabai Que é o autor Do projeto Vai discutir Boa tarde A todos Vereadores Aqui presentes Colegas A mesa Aqueles que se encontram Aqui nas galerias Eu repetindo Aqui O que informou O vereador Maturano Esse projeto Esse projeto De lei Visa Instituiu Programa De agendamento Telefônico De consultas Médicas E estabelece Prazo máximo Para entrega De resultado De exames Para pacientes Idosos E pessoas Com deficiência Nas unidades De saúde Do município De Vila Velha Na verdade Senhores Esse tratamento Vamos assim dizer Diferenciado Para as pessoas Com deficiência E merecido Bem lembrado Vereador Maturano Para as pessoas Com deficiência E idosos Na verdade Já se encontra Respaldo Na nossa Constituição Isso aqui Já tem Inclusive Previsão Legal Em leis Federais Nada mais Estou fazendo Aqui De que está Regulamentando Isso aqui No nosso Município De Vila Velha Essas pessoas Idosas Pessoas com Deficiência Essas pessoas Têm uma condição De saúde Muitas vezes Diferenciada Daqueles que Não têm Uma deficiência Ou ainda não Chegaram na Terceira idade Os resultados De alguns exames Eu falo isso Como experiência De pai Como pai De uma pessoa Com deficiência O meu pedrinho De 17 anos Não pode Ficar muitas Vezes Dias Semanas Meses Esperando Um resultado De um exame Para que se possa Tomar alguma Providência Para zelar Pela sua Saúde Então é mais Do que É uma questão De bom senso Até Com relação Aqui A A questão Do agendamento Telefônico Na verdade Na capital Vitória Isso já é Uma realidade Eu acho Que a gente Tem que copiar Aquilo que é positivo A gente Existe um ditado Que na natureza Nada se cria Tudo se copia Desde que a gente Busque Copiar Uma parte E Renovar Então eu acho Que é Mais do que E outra coisa Senhores Isso não vai Atrapalhar o andamento Vereador Arnaldinho Uma parte Das clínicas Dos postos de saúde Por quê? Porque aqui a lei Está sendo muito clara No seu artigo terceiro O limite De agendamento Telefônico Das consultas diárias Oferecidas por Caronidades de saúde Será de 20% Não será Na sua Totalidade Então é mais do que justo Aqui Não há nenhuma interferência Porque essas atividades Já são previstas Uma parte Vereador Por gentileza Primeiramente Eu quero parabenizá-lo Pela brilhante ideia Como bem colocou Já poderia estar sendo Aplicado na cidade Vila Velha Aplicativos Sites São coisas simples A gente observa Que falta competência Administrativa na cidade Vila Velha Coisa que não existe Mas eu quero Parabenizá-lo Mas também quero Colocar aqui Porque já é difícil Marcar Uma consulta Um agendamento E também pegar Esse resultado Desse agendamento Muitas das vezes Os nossos idosos Fazem um pedido Uma solicitação Quando recebem A informação Da tal dia Muitas das vezes Até já faleceram Então nós temos Essa dificuldade Na cidade de Vila Velha Já não tem remédio Não tem médico Não tem unidade de saúde Como já foi demonstrado aqui Mas Vila Velha Está um desastre Está uma calamidade Administrativa O prefeito tem que Abandonar a cidade A cidade mesmo Que está encrostado No coração dele A vontade dele Entrega Entrega para quem Quer administrar Larga o osso Deixa Vila Velha Quem tem vontade E energia E garra para Querer administrar Vila Velha Falta Sabe o que Sabe o que Vereador Quem tem a vontade Quem ama Vila Velha Porque essa pessoa Que está aí Não ama a cidade Nem o seu povo Muito obrigado E parabéns Obrigado vereador Então senhores Concluindo O que a gente está pedindo aqui Nada mais é Solicitando a prefeitura Que se tenha mais eficiência E eficácia Quando se trata De saúde Da pessoa com deficiência Na cidade de Vila Velha E da pessoa idosa Na cidade de Vila Velha Muito obrigado Obrigado a cabaio Serrada Serrada Em discussão Vamos colocar Em votação O senhor é ciborgue Os vereadores São a favor Do parecer Da comissão de justiça Mantém sentado Rejeitado O parecer Da comissão de justiça Próximo projeto 1840 Mesmo diretor Decreto administrativo Medalho de honra Almeida Fora o moro absoluto Votação nominal Em discussão Se há discussão E votação A votação nominal O senhor é o seu favor Responde sim Vereador Anadeus Sim Vereador Deus Alzante Vereador Arnaldinho Sim Vereador Bruno Sim Ivan Garlini Sim Vereador Mirim Sim Vereador Maturano Sim Vereador Patrícia Sim P.M. Chico Sim Professor Eleussano Sim Sim Vereador Reginaldo Ouviu Vereador Reginaldo Almeida Sim Vereador Quebai Sim Vereador Rogério Sim Tia Nilma Sim Sim Vereador Valdir Sim Vereador Zé do Renascer Sim Sim Seu presidente Aqui nada se cria Nada se pede Tudo se transforma Os votos 15 favoráveis E 2 ausentes Aprovado Próximo Processo 1841 De autoria da mesa Diretora Projeto declarativo Contrativo Contrativo Cidadão Vila Veneza Tivesse personalidade Cora Moreira Absoluta Votação Nominal Em discussão Se há discussão Em votação Vossa nominal Os vereadores são Por favor Responde sim Vereador Sim Vereador Mirim Sim Vereador Maturano Sim Vereadora Patrícia Sim Sim PM Chico Sim 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 Professor Alessandro Sim Sim Reginaldo Sim Sim Vereador Quebai Sim Sim Vereador Rogério Sim Tia Nilma Sim Vereador Valdir Sim Sim Zé do Renascer Sr. Presidente 15 e 2 ausências Aprovado Próximo projeto Os próximos 9 projetos Sr. Presidente Verso Moção de aplausos Requeiro Votação em bloco Ouvido plenário Pedido de vossa excelência Regimental Coloca o absurdo penal Os vereadores são a favor Da proposta Solicito de vossa excelência De presença do vereador Doutor Zóber Mantenho que você tenha aprovado Peço que existe a presença Do vereador Adeus Adeus Também que estava Alargado lá na região 5 Tem dois vereadores Adeus e Adeus Ele veio de Uber É seu presidente O vereador Zé O vereador Zé Renascer Segundo foi o Bip Passou pela Prada Costa Esse Zé Por cima lá né Ele veio de bote Vem na caravela Ele Vasco Hernandes Coutinho 18 18 Tia Nilma Moção de aplausos Rosiane Silva 18 19 Vereador Tia Nilma Moção de aplausos Roseneia Silva 18 18 Anadeus Vereador Moção de aplausos Nil Souza 18 42 Mirim Volta Siqueira 18 49 Vereador Naldim Sr. Pedro Santos 18 51 Vereador Zé Renascer Pastor Jonas Ferreira 18 52 Vereador Zé Renascer Moção de aplausos Alguarda Aldemir Félix 18 53 Vereador Zé Renascer Alguarda Tarciso Rocha 18 90 Vereador Reginaldo Alguardo Coronel PM Coronel Ramalho Nosso comandante-chefe da PM No Espírito Santo Coronel Mourinho Simples Votação Simbólica Em discussão Se há discussão Em votação O senhor simbólico Vereador Senhor Por favor Mantenha como esteja aprovado Próximo projeto Não há mais problema da pauta Sr. Presidente Peço a vossa insucia A pauta da próxima sessão 19 55 Regime de urgência simples 19 57 Vereador Regime de urgência 5 Vereador Adel 19 58 Vereador Adel Regime de urgência simples E o último e não menos importante 19 59 Regime de urgência simples E as moções de aplausos Devido aos gabinetes Sr. Presidente Posso a segunda secretária Verificar o termo do escrito Na explicação pessoal Vereador Arnaldinho Borgo Cinco minutos Sr. Presidente Antes da palavra do líder Arnaldinho Só queria convidar os vereadores Para amanhã Em nome do vereador Rogério Cardoso Que pediu que eu fizesse o convite Para a audiência Segunda audiência pública Do plano diretor municipal Do projeto que se encontra na casa Então a gente quer Reforçar Pelas redes sociais E por aqui O convite Para a população E o convite aos vereadores Muito obrigado Sr. Presidente Desculpe Vereador Arnaldinho Borgo Horário As 19 horas Horário de sempre Aqui no plenário Da palavra da Câmara Sobre a presidência O vereador Rogério Cardoso Sr. Presidente Arnaldinho Por cinco minutos Sr. Presidente Srs. Vereadores E a todos que se fazem presente Hoje no nosso plenário Quero iniciar minha fala A respeito Da falta de compromisso Da administração de Vila Velha Com o seu povo Da falta de compromisso Da administração de Vila Velha Com toda a cidade Uma administração Que mente a todo tempo Para a cidade Uma administração Que está perdida Uma administração Que se encontra Em calamidade A administração de Vila Velha Hoje Foi veiculado Pela administração Que as estações De bombeamento Estavam funcionando Na cidade de Vila Velha É mentira Não estavam funcionando Estações de bombeamento Que foram investidos Milhões e milhões De dinheiro Do nosso recurso Dos nossos impostos E estações de bombeamento Que já mostraram Que elas funcionam Na administração passada E por conta De briga pessoal Picuinha Politicagem Não estão ligando As estações de bombeamento Hoje mesmo Eu fui na estação De bombeamento Do sítio Batalha E mostrei a estação De bombeamento Alagada Cujo prefeito Falou que ela Estava funcionando Em perfeito estado Faltando com a verdade Com Vila Velha Aliás É o que mais Eles sabem fazer É mentir Para a população Eu por diversas vezes Vim a esta tribuna E confrontei Os dados Sabe por que Senhores vereadores E a todos Que nos assistem Porque eu falo Em cima de dados Nós não falamos Por falar E não jogamos Conversa Ao vento É em cima de dados É em cima de pesquisa É em cima de fiscalização Que é o papel Do vereador E a verdade Tem doído E não adianta Mandar Me atacar Na rede social Um monte De cargo comissionado Que não faz nada Na prefeitura municipal De Vila Velha Nós vamos fiscalizar Mais Inclusive vocês Que estão querendo Colocar as a Para pular de fora Eu duvido Eu faço Eu bato uma aposta Se algum daqueles Estão trabalhando Na prefeitura municipal De Vila Velha E eu quero aqui também Lançar um desafio Eu gostaria de saber Que alguém apontasse aí Que está nos assistindo O dia Que viram Limpando um bueiro Perto da sua casa A prefeitura municipal De Vila Velha Prefeitura municipal Não limpa bueiro Não limpa galeria Não limpa canais As estações de bombeamento Não estão funcionando Sabe por que Os senhores vereadores E senhoras vereadoras Porque Eles não renovaram O contrato de manutenção Mandaram embora Os profissionais Que faziam A execução Da manutenção Das estações De bombeamento Colocar pessoas Incapazes Para estar lá gerindo Não ia dar outra Vila Velha Lagada novamente E eu fico imaginando Só a estação Do sítio Batalha Foram investidos 2 milhões e 400 mil reais 2 milhões e 400 mil reais Inclusive Dinheiro devolvido Por essa câmara municipal Para ajudar A construção Daquela estação E hoje eu faço Um apelo Ao nosso presidente Ao nosso presidente Ivan No ano passado Nós devolvemos Mais de 1 milhão E 200 mil reais Para a prefeitura Municipal de Vila Velha Investir em saneamento Básico Em segurança Em assistência social Em educação e saúde Eu gostaria de pedir Eu como presidente Da comissão de finanças E é sabido Que essa casa Tem mais de 1 milhão De reais Para devolver A prefeitura municipal De economia Mais de 1 milhão De economia Eu gostaria de pedir O senhor presidente Que se todos os vereadores E vereadoras concordasse Devolvesse esse dinheiro O mais rápido possível A prefeitura municipal De Vila Velha Para que Com uma condição Que o prefeito Pegue esse dinheiro E invista Num contrato De manutenção Permanente Das estações De bombeamento Aí ele não vai ter Mais desculpa Porque dinheiro Tem caixa O que está faltando Em Vila Velha É competência administrativa E nós não vamos Aceitar mentira Mentiroso Aqui não Nós vamos fiscalizar Todos os dias E todas as horas Do nosso mandato Muito obrigado E uma boa noite a todos Quero antes Deu falar Analdi Nós Nós devolvimos Agora Neste final de ano Mais de um milhão Ao escopo público Nós temos ainda Quase 500 mil Caixa Não que eu fiz Economia Economia de todos Todos os vereadores Todos Todos os 17 vereadores Concordaram Que fizessem Alguns cortes E que isso fosse dinheiro E fora A dívida Que nós pagamos 30 milhões Que pagamos Quase todo mês Dívida Dos ex-presidentes Que foi parcelada Em 240 vezes Se for somar Tudo Ricardo Cabai O que nós Paga em dívida Que a dívida Não foi nossa não E que nós Doemos já Ao max Da nossa De Colombia Agora no final do ano Foi mais Mais de um milhão E temos encaixe Que não me engano Quase meio milhão Encaixe Para nós Devolver Aos cofres públicos O prefeito Pode fazer obra Para as comunidades Nós iremos Devolver Esse dinheiro Muito breve Nós vemos Que a nossa cidade Está Alargada de água Nós vamos convidar Aqui o prefeito Nós vamos dar o cheque E nós Podemos aqui Nós não podemos dizer Prefeito Você faz esse dinheiro aqui Nós vamos devolver E nós Todos os vereadores Podemos sugerir Que o prefeito Pudesse investir O dinheiro Nesse assunto Que vossa Serena falou Muito obrigado Sr. Presidente Vereador Arnaldo de Emburgo Eu queria parabenizar O vereador Arnaldo de Emburgo Pela inteligência Da ideia Oportuna Responsável Sensata Que ele traz A essa casa Sr. Presidente Sr. Presidente E como vossa excelência É um vereador De todos nós É o presidente De todos nós Do nosso poder legislativo Eu peço assim A vossa excelência Que acolha a ideia Do vereador Arnaldo de Emburgo Já antecipo meu apoio Mas que vossa excelência Fizesse Sr. Presidente Como é peculiar A vossa excelência Democraticamente A oitiva De cada vereador A opinião De cada um Como vossa excelência Sempre se dirige Mas brilhante A iniciativa Do vereador Arnaldo de Emburgo E brilhante A acolhida De vossa excelência Para que as estações De bombeamento De água de chuva Possam ser reparadas Possam ter Um papel preventivo Que elas têm Na cidade Para diminuir O sofrimento Que a população Está passando Com essas chuvas Que caíram Sobre Vila Velha Parabéns Presidente Ivan E parabéns Vereador Arnaldo E professor Eleossando Que eu inspiro Muito nele Quero dizer A vossa excelência Eu não posso Determinar Que o prefeito Faça com esse dinheiro O que nós podemos fazer Nós vamos devolver O cheque aqui na Câmara Todos os vereadores Ricardo Queabai Poderemos Nós sugerir ao prefeito Que ele use o dinheiro Naquilo que No caso Que os vereadores Estão querendo Mas não pode dizer Prefeito Você faça isso Mas todos os vereadores Possam pedir Indicar ao prefeito Que faça Lá Das bombas Melhorias 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 Senhor presidente Primeiramente eu quero Aí Quando o prefeito Estiver aqui Que ele mandar o cheque Eu vou abrir essa tribuna Para todos os vereadores Ricardo Queabai Souza Prefeito Essa economia Que nós fizemos Todos os vereadores Eu queria que vossa excelência Investisse o dinheiro Em X Pelo menos Ricardo Só para finalizar Senhor presidente Primeiramente parabéns É admirável Essa economia Que a excelência faz Como presidente A essa casa Junto com todos os vereadores E vereadoras E Vila Velha Vai agradecer Porque são milhares De pessoas Que nesse dia de hoje Perderam seus bens Seus móveis Porque o sítio batalha Quando fez a instalação Da estação de Bombeamento Ele não alagou mais O que aconteceu Os moradores Compraram móveis novos E na compra Desses móveis novos Esperava que não alagasse mais Que não alagasse mais Era o que ocorria Porque quando chovia Era ligada A estação de bombeamento E não alagava Hoje não Hoje alagou tudo Parabéns Eu faço questão Se a excelência puder E quero entregar Esse cheque Nas mãos dele E quero ouvir dele O compromisso Mas só que se bem Que ele fala E não cumpre com nada Então não tem muito O que falar também Obrigado Vereador Ricardo Cabalho Todo mundo Está enchendo tudo Até parece que isso é uma novidade Isso é todo ano Isso é igual ao campeonato brasileiro Todo ano a cidade enche Todo ano a cidade enche O que a gente precisa É exigir nós vereadores Dos nossos prefeitos Anteriores Atual e futuros É que realmente Encare com seriedade Essa questão do alagamento aqui Que encare com seriedade Porque E aí quero fazer uma ressalva aqui Porque às vezes Até numa Entenda de brincadeira Colocam aqui Porque sofre todo mundo O vereador Arnaldinho da cidade O morador De Prada Costa Tapuã Itaparica Centro Sofre também De uma forma Talvez diferente Da periferia Mas hoje Eu registrei Muita gente Querendo sair de casa Para trabalhar E não podia Porque suas garagens Estavam cheias Porque as ruas Estavam cheias Sofre a cidade Como um todo E nós precisamos parar E principalmente O executivo Precisa parar De só tomar providência Quando o morador Está com água Aqui na Pelaguela Muito obrigado Pela hora Presidente Presidente Pela hora Próximo vereador Tia Nilma Tia Nilma Por cinco minutos Pela hora Vereadora Patrícia Está autorizado Para daqui Bossa A gente tem poder Obrigada Presidente Gostaria De ressaltar Para os amigos Vereadores E também Para o nosso prefeito E toda a equipe Sobre as áreas De risco Em Vila Velha Nós temos Dezessete áreas De risco Mapeada Então a gente vê Somente Visões Relacionadas Ao alargamento Mas nós sabemos Que as Dezessete áreas De risco Mapeadas Em Vila Velha Principalmente Com esse tempo Chuvoso Tem se preocupado E muitos moradores Temos vários moradores Que não estão Nem dormindo Por quê? Porque sabe Que próximo a sua casa Tem uma pedra Que pode rolar Tem uma barranseira Que pode sim Também deslizar Então vereadores Eu peço também A ajuda de vocês O município De Vila Velha Recentemente Perdeu Uma Uma verba No valor de seis milhões Na gestão anterior Aliás, presidente E nós precisamos Da parceria Dos vereadores Criamos aqui Nesta casa de lei A nossa comissão De estudo e levantamento De áreas de risco E vulnerabilidade ambiental Também Para poder Trazer Solução Para esses moradores Que estão sem dormir É só começar a chover Que os moradores De áreas de risco Aonde tem ali Pedras E barranseiras Que possam deslizar Eles ficam Muito alarmados Então, presidente Gostaria de pedir o apoio De vocês mais uma vez E agradecer a oportunidade Pelo menos, senhor presidente Só para finalizar o debate Antes, eu quero passar a vocês Pela ordem Queremos convidar A fazer parte da mesa A nossa procuradora Que foi eleita agora Doutora Carla Doutora Carla Sotoval Você está aqui Na nossa mesa Com nós Seja bem-vindo A nossa procuradora Senhor presidente Pela ordem Eu só vou fazer Aqui Uma parte Aqui pela ordem Só para discordar Um pouco do meu amigo E vereador Ricardo Quebai Vila Velha realmente Sobe com os alagamentos Isso aí é fato Mas quando o prefeito Rodney Miranda Começou a encarar O alagamento Da cidade de Vila Velha Criando a secretaria De drenagem Criando as três estações De bombeamento Diminuiu O alagamento Nas regiões Onde alagavam muito E eu sou prova Vivo disso O meu bairro ficou Mais de 27 dias Alagado Onde eu moro Assim como outros bairros Também ficaram O sítio Batalha Eu não alagava Alagou hoje novamente Porque não ligaram As estações de bombeamento Ou seja Foi levado a sério Pela administração passada A atual administração Entrou Não tem levado nada a sério Principalmente O problema da drenagem Muito obrigado Uma boa noite Doutora Tia Nil Por cinco minutos Eu quero cumprimentar E saudar O nosso presidente Em nome Quero cumprimentar Toda mesa Quero cumprimentar Aos nobres vereadores E vereadoras A todos os funcionários Desta casa Que trabalha Com toda competência Com todo afinco Com muito carinho A toda esta galeria Representada hoje Eu acredito Por quadra gabinete Que Deus continue Abençoando Nossas vidas E que a gente Possa trabalhar Com essa diferença Que a gente Não está vendo No nosso município Eu quero aqui Começar A minha fala Parabenizando Parabenizando Ao nobre colega E vereador Arnaldinho Borgo Que fez uma colocação Muito brilhante Porque a cidade De Vila Velha Ela continua Abandonada Ela continua Com grande descaso Nós não vemos Nenhum estudo Nenhuma discussão Não vimos Onde que o Poder legislativo Chama As nossas Nossas lideranças Para discutir Porque quem conhece O trabalho De casa É aquele que mora Na casa Quem conhece O seu bairro É os seus representantes E esse é um Um prefeito Que não chama A cidade Para discutir O problema Que não aparece Em momentos Nenhum A não ser Para festejar A não ser Para inaugurar A não ser Para fazer Coisas Que eu vejo Como supérflua Em Vila Velha A não ser Para emitir Multas Em todas As circunstâncias Mas o que fazer Para esta população Vulnerável Que estão Debaixo de água E que Poderão Contrair Doenças E um outro Fator Vereador Arnaldinho Agravante E Vereador Ricardo Quiabai Se essa população Ela contraia Algum vírus Nessa cheia Os hospitais Não tem remédio Não Esta semana Doutora Talissa Teve internada No PA Da Glória E eles Estavam discutindo Os senhores Cinco vidro De plazil A direção Do hospital Era cobrada Porque tinha Uma senhora Com vômito E esta senhora Ela Tinha Mais de quatro Horas Ali esperando E uma enfermeira Implorando O plazil E o diretor Fez bem Esta pergunta Assim Leva Segurem Quanto você pode Porque não era ele Porque não era A família dele Que estava lá Mendingando Aquilo que eles pagam Eu quero dizer Para esta Gestão Desastrosa Feia Medíocre Que Vila Velha Não aguenta mais A população Tem que fazer Como os professores Os professores Foram para a rua A população Tem que ir para a rua Tem que ir para a porta Da prefeitura E dizer Prefeito Eu não te quero mais Tem que tomar coragem Porque a força Está No povo Não está no prefeito Não está no vereador Não está no presidente E está em você População Tenha coragem Saia para fora E comece a gritar Hoje Muitas pessoas Na rua Gritavam Porque as casas Deles Estavam cheias Uma senhora De 91 anos Disse Te anima Pelo amor de Deus Faça alguma coisa Eu comprei Os meus móveis Agora recente E já estão Joguei duas camas Fora hoje Isso é triste Demais Uma senhora Ela disse Será que eu não vou ver A minha cidade Uma cidade Que eu possa Morar bem Eu disse Para ela Com essa gestão Eu sinto muito Eu não espero De repente A gente possa Ser surpreendido Mas como O caro colega Vereador Naldinho Disse É um prefeito Que prega O amor Mas não vive O amor Eu sinto muito Os senhores Dizer isso Porque eu levantei A bandeira Para este homem E este homem Não respeita Ele não respeita A lei Ele não respeita A população Ele não respeita A criança Porque nossas crianças Nas creches Nas escolas Não estão tendo Merenda E eu digo mais Tem diretores Atrelado com ele E fazendo Puxadinhos De combinação Deixando nossas Crianças com fome Eu digo Toma vergonha Diretores Que se alia A um prefeito Miserável Que não ama Quem não tem amor Já estou concluindo Senhor presidente Quem não tem amor A uma criança Que muitas delas Vão a escola Para fazer uma refeição Não tem amor A cidade Porque ele pregou Quem ama Cuida Mas cuidar Nós vamos lutar Até o fim Para que Vila Velha Seja uma cidade De ponta Respeitada Digna De se viver Muito obrigado Boa noite a todos Quero Quero Antes da pena O vereador Vereador Leossano Quero convidar aqui O vereador Reginaldo Almeida O pastor Reginaldo Almeida Que a doutora Carla Não quer falar Mas quero pedir A vossa excelência Que faça uma oração Para ela E para toda a família Que cada dia que passa Deus dá mais sabedoria Lá Lá no trabalho dela Que Deus possa Trocar mais 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 lá No coração Doutora Carla E ela ajudar A nossa cidade Vila Velha Peço a vocês Façam oração Para ela E para toda a família E para o senhor E o senhor de pé Muito obrigado Sr. Presidente Por esta oportunidade E aproveito E cumprimento A doutora Carla Sandoval Que teve a sua ascensão Ao cargo de procuradora E que muito nos honra E honra essa cidade E Seu esposo Vereador Elio Sandro Uma alegria Tê-los aqui E recebê-la Na tarde de hoje Oremos Senhor Deus e Pai Nós te louvamos Ó Deus Na tarde deste dia Te agradecemos Porque o senhor Nos concede Mais um dia Para estar aqui Trabalhando E cumprindo Com as nossas funções Ó Deus Te louvamos Pela vida de todos Que também acompanham Esta sessão E agora Pai queremos pedir Uma benção Toda especial Em favor da vida Da doutora Carla Sandoval Que é uma autoridade Em nosso estado Ó Deus E recentemente Teve a ascensão Ao cargo de procuradora Do nosso ministério público Nós queremos Te louvar Pela vida dela E te pedir A sua benção Senhor A sua proteção Sobre ela Sobre seu esposo Vereador Elio Sandro Sobre toda a sua família Que possa ser coroado De êxito Ó Pai Esta sua nova atividade E que sempre fazendo justiça Com a nossa sociedade Ó Deus Ela possa estar sendo abençoada Ainda mais E que o senhor Possa prosperá-la Ó Deus Nesta nova função Oramos assim Agradecidos Em nome de Jesus Amém Vereador Ricardo Queabai Senhor presidente Só na parte final Do discurso Da vereadora Tia Nilma Eu concitaria O vereador Queabai A que a gente Na comissão de educação Olhássemos a situação Das crianças Da rede municipal Que na semana passada Tiveram como único Única fonte de merenda Melão verde Melão verde Sim É isso mesmo Senhor presidente Eles comeram melão verde E a gente não pode Deixar as coisas Descambarem Como estão descambando Educação Eu não quero aqui Atacar a administração Momento é de fragilidade Chuva e tal Mas eu queria pedir Ao presidente da comissão De educação Para que a gente Pudesse analisar Numa pauta específica Eu e ele O vereador Anadelson A questão da alimentação Das crianças Porque é alguma coisa De muito desumano E totalmente impróprio Totalmente inadequado Para uma criança Se alimentar De melão verde Nem se nós Fôssemos um município Pobre Miserável Do ponto de vista Econômico Isso se justificaria Mas a situação Que está Aja beira A desumanidade Então eu quero Pedir ao vereador Ricardo Que a BAE Que convoque Uma reunião Extraordinária Da comissão De educação Para a gente Analisar Essa precariedade Da situação Alimentar Das crianças São mais de 50 mil Pequeninos Da rede municipal Para isso Presidente Obrigado Pela ordem Senhor Presidente Pela ordem Reiterando O que o professor Ele colocou Aqui agora As crianças Toda semana Elas estão saindo Cedo Um ou dois dias Para poder Estar inteirando Esta alimentação Então além De ser tratado Desumanamente Estão desumanamente Sendo tratado Porque não estão Sendo tratado Para o ensino Qualificado Que eles estão Recebendo Para ser tratado Então além De eles ser Tirado o direito De eles De ter o alimento Eles estão Tirando também O direito Do conhecimento Quanto menos Conhecimento Mais favorável É para a gestão Que nós temos Da administração Muito obrigada Nada a ver Com o tratar Dou a sessão Por serrado Que Deus abençoe A todos